Olá, pra quem não me conhece, eu sou a Bárbara e o vídeo de hoje vai ser sobre uma raça super especial, o Maltês. Uma raça conhecida por ser gentil, brincalhona, muito dócil, muito inteligente e super charmosa, não é mesmo? E apesar da sua postura toda pomposa, com seus pelos brancos longos, eles são cachorros resistentes e adaptáveis. Hoje em dia, muitos Malteses vivem em apartamentos, casas, mas eles são muito bem adaptáveis a vários ambientes. Além disso, o Maltês tem um porte pequeno, como eu falei, eles são cães de porte pequeno, então a gente costuma ver aí Maltês andando com seus donos para todos os cantos. Por quê? Porque eles têm um comportamento geralmente dócil e eles, por serem pequenos, as pessoas conseguem transportar ele facilmente. Desde ir para um shopping, para um outro local, para um parque, até ir mesmo para o supermercado. São realmente verdadeiros companheiros aí. Além disso, eles têm uma expectativa de vida aí um tanto quanto longa, em torno de 12 a 15 anos aproximadamente. Às vezes, eles podem ser um tanto quanto teimosos, né, mas com treinamento, aí com reforço positivo, eles costumam responder super, super bem, né. Eles costumam aprender com muita rapidez, né. Como eu falei, eles são cães inteligentes. Quais os cuidados com essa raça? Então, entre as primeiras coisas aí, quando a gente fala com relação à alimentação. Então, deve ter uma alimentação de boa qualidade, de qualidade elevada, né. E rações, quando a gente fala sobre rações, a gente deve administrar rações apropriadas, de acordo com a idade, assim como outros cães. Rações de idade apropriada, então, filhotes, adultos e sênior ou idoso, né. Então, a gente aí deve, de acordo com a idade do cão, administrar as rações corretas para suprir as necessidades dos cães. E aí, rações específicas para raças de pequeno porte ou miniaturas, ou então, rações específicas para raça também. Uma coisa que a gente deve ter muito cuidado com essa raça é a questão de petiscos. A gente não deve dar petiscos em excessos, por quê? A gente tem que tomar cuidado com o sobrepeso, tá. É uma raça pequena, então, a necessidade calórica dela não é grande. Então, mesmo que petiscos pequenos, que a gente considera pequenos, sendo pra gente pouca coisa, sendo pra gente, às vezes, pra ele, vai ser uma quantidade de caloria muito exagerada. E ainda mais se a gente faz isso com muita frequência. Então, a gente tem que tomar cuidado com o sobrepeso nessas raças. Quando a gente fala sobre o Malteza, a primeira coisa que a gente lembra é aquela pelagem longa, aquela pelagem toda maravilhosa, né. E uma das coisas que a gente deve tomar cuidado é com relação a isso, exatamente. Então, uma coisa que a gente deve procurar fazer é realmente escovação. E aí, de preferência, diariamente, né. Por quê? Aquela pelagem longa, senão ela começa a dar nós, né. Então, a gente, ela vai começar a ficar toda junta ali, começa, às vezes, a acumular secreção ali no meio ou suja. Então, é uma pelagem que a gente deve tomar cuidado, né. É difícil, principalmente aqueles que mantêm a pelagem longa, né. É uma coisa que exige cuidado. Assim mesmo como a gente, se a gente tem cabelo longo, né. É uma coisa que dá um pouco mais de trabalho. O Malteza também, então, escovação diária, tá. Pra não evitar a formação de nós, né. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer também. Então, o Malteza, ele deve ter banhos regulares também, né. É questão de hidratação, é muito importante por causa da pelagem longa também. Então, é interessante fazer. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. A questão de, como eles têm pelagem muito longa, é interessante fazer a tosa higiênica pra não acumular muito pelo ali na região. Porque, senão, na hora de defecar, isso aí pode atrapalhar, formar até um emaranhado de pelo ali na região por onde ele faz o cocô e impedir a saída. Então, a gente tem que estar atento aí em questão de tosa higiênica, tá. É região das patinhas também, né. Porque se fica muito longo, às vezes, o cachorro não consegue nem apoiar. E aí, aqueles pelos vão atrapalhar no andar dele, vai deslizar, né. Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento. Questão de unhas também. Então, eles têm uma unha com crescimento um pouquinho mais rápido até. Então, corte de unha, sempre estar atento nisso também. Outra coisa, as orelhas. O maltês, eles podem formar um pouco de secreção ali, um excesso de cerumen mesmo, de cera normal nos ouvidos. Quando houver esse excesso, fazer a retirada. E também, às vezes, animais que têm muito pelo dentro do ouvido. É interessante, às vezes, tirar esse excesso. Só que tirar esse excesso não é arrancar, puxar o pelo ali do ouvido, tá. É aparar, tá. A gente tem que tomar cuidado. Porque quando a gente puxa, a gente acaba irritando. E essa irritação pode até predispor a alguns outros problemas nesse ouvido. Como uma infecção de ouvido. Então, aí, realmente, tomar cuidado. Quando for dar banho, é... Aí, realmente, proteger esse ouvido. E, assim, se você tem um cão com uma pelagem, mais um maltês com uma pelagem longa. Ele é um cão que vai dar um pouco mais de trabalho na hora do banho, né. Então, geralmente, os donos de maltês que tem com a pelagem longa, acabam encaminhando pro pet shop, né. Dá pra fazer em casa, todos cuidados. Só que dá um pouquinho mais de trabalho, né. Ou as pessoas, às vezes, optam por deixar a pelagem curta, né. Pra facilitar tanto questão de banho, de cuidado, né. Porque não gruda, você não vai passear no parque, não gruda aquelas folhas todas, né. Então, fica, às vezes, ou qualquer tipo de conteúdo, né. Então, às vezes, com a pelagem maior, fica mais fácil de aderir qualquer coisa ali no meio. Outra questão é a questão de lágrimas ácidas, né. Então, é uma raça conhecida por aí ter as lágrimas ácidas. Que, às vezes, podem começar a ficar escurecidas aqui nessa região dos olhos, tá. Então, se o animal produz um excesso, o ideal é tá realizando limpeza com soro fisiológico e uma gase mesmo. Não inventa de ficar usando aí água bricada, produtos, sabonete não sei o que e acabar deixando cair no olho, tá. Tem que ter muito cuidado na hora de limpar pra não utilizar qualquer produto aí e aí acabar caindo no olho, irritando o olho ou até causando uma úlcera de córnea, tá. Uma ferida na região dos olhos. Então, tem que tomar cuidado aí com que produto que você utiliza pra limpeza, tá. Um produto específico ou realmente aí mais básico aí, soro fisiológico com uma gase. Então, já é suficiente aí pra limpeza. Se seu malteço tá produzido em excesso, lágrima ácida, então procura seu veterinário. Por quê? Em alguns casos, às vezes, a gente pode ter uma infecção nessa região. Porque forma tanta lágrima ácida, começa a acumular uma secreção meio amarelada, meio que pus, sabe. E aí, isso pode gerar uma infecção nessa região aqui, tá bom. Então, fica atento a isso. Se tiver com excesso de lágrima ácida, né, às vezes você deve procurar o seu veterinário. E assim, não há nada, é uma coisa que é muito comum nessa raça. E algumas coisas podem ajudar a diminuir, mas alguns cachorros, aí realmente alguns cachorros vão ter essa lágrima ácida, tá. Então, assim, algumas coisas que podem ser tentadas, às vezes, troca de ração, né, específica pra raça, pode auxiliar. Algumas marcas aí, em específicos, podem contribuir pra diminuir a questão da lágrima ácida. Ou, no caso, às vezes, alguns suplementos também podem contribuir. Mas se for uma lágrima ácida que atrapalhe a qualidade de vida do seu pet, o ideal é aí procurar um veterinário. Pra tá avaliando e ver se realmente precisa, às vezes, entrar com alguma medicação ou não. Tudo bem? Os malteses são cheios de energia, bem ativos. Então, tem muita disposição aí pra brincadeiras, né. Então, é interessante introduzir exercícios diários pro seu cão, pra ele tá gastando essa energia. Ou mesmo, tanto em ambientes fechados, quanto em ambientes abertos. Eles não necessitam de exercícios aí que é muito exorbitantes, muito longos, ou com duração longa, ou que causem muita exaustão. Não, às vezes, um exercício, uma caminhada, uma passeada ao redor, no condomínio, ou mesmo brincadeiras com outros cães, já é suficiente pra gastar essa energia. Não são animais com uma energia excessiva, como, por exemplo, Border Collie. Então, às vezes, um exercício, mesmo que curto, mas com uma frequência, com certa frequência, eles já vão ser suficientes. Então, exercícios curtos mesmo, incluídos aí na sua rotina diária, nem que seja 10 minutos, 15 minutos, são suficientes aí, pelo menos, pra eles gastarem um pouco dessa energia. Os malteses são muito inteligentes, e eles costumam aí ser companheiros fiéis, como eu falei, né, companheiros leais, até como eles eram conhecidos antigamente. Então, eles se dão muito bem com as pessoas, com outros animais costumam se dar bem também, tá? Mas, caso, às vezes, algum malteses possa ser um pouco mais teimoso, ter um comportamento aí um pouco mais agressivo, às vezes, é uma coisa que, geralmente, eles costumam responder bem ao treinamento com reforço positivo. Então, um adestramento aí com reforço positivo é algo que eles costumam responder muito bem, até porque eles são muito inteligentes. Então, eles aprendem truques muito rápido também. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui se você gostou, comenta se você tem alguma dúvida, me manda pergunta. E se você tem uma amiga, um tio, qualquer pessoa aí que tenha um malteses também, compartilha esse vídeo com ele, pra ele ficar sabendo aí, ficar por dentro dessa raça mais que especial. E saber sobre todas essas curiosidades que a gente conversou, até sobre os cuidados, né, que a gente deve ter, características dessa raça super aí charmosa. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, realmente, beijão e até a próxima!